Olha, só não joga as bolinhas pra fora, viu? Só não joga as bolinhas pra fora Vai Se esconde É Cadê Ila? Meu Deus do céu Minha filha sumiu Como é que nada? Mostra aí pra galerinha do canal como é que nada Como é? Eita, pai É muito bom nadar, hein? É, eu quero ver a parte Nada, o que eu quero ver? Eu vou chegar atrás Eita Muito divertido, hein? E aí, está aprovado essa piscina de bolinhas? Tá? Vamos, vamos fazer uma brincadeira Bora A gente vai ser assim É, eu quero Dez bolinhas vermelhas Na mão da mamãe aqui Dez vermelhas Cadê? Encontra rápido Vai Tem que trazer Você tem um minuto pra trazer as bolinhas vermelhas Vem, mãe, mãe Tem quantas? Tem quantas? Tem quantas, filho A mamãe está dando dicas Traz, senão vai cair Vai cair Vamos ver quantas bolas vermelhas tem Cinco Seis Sete Oito Falta uma Rápido, corre 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 Trás, três Trás, três Ganhou